Olá, me chamo Eva Maria Léo César, sou estudante de Fonoaudiologia da UF, participante, extensionista do Projeto Paz, projeto de acolhimento, informação e suporte a familiares de crianças surdas. No Projeto Paz, nós desenvolvemos um projeto de sala de espera em uma escola bilingue para crianças surdas aqui do município de Salvador. Esse trabalho teve o título Transformando o Tempo de Espera em Oportunidades e teve como colaboradores os autores Desirê Devite Beigro, que é a coordenadora do Projeto Paz, Amanda Souza Rodrigues, Daniele dos Santos Vivas, Eva Maria Léo César, Ercília Kaila Santos de Carvalho, Karen Alencar Menezes, Stephanie dos Santos França, todas extensionistas do Projeto Paz. Introdução. O Projeto Paz é objetivo acolher, informar e oferecer suporte a familiares de crianças surdas desenvolvendo ações em salas de espera que visam contribuir no empoderamento e promoção de melhor qualidade de vida na sociedade nos seus diferentes aspectos. Este espaço de espera, ele caracteriza pela riqueza e oportunidade para diferentes fins, contribuindo no acolhimento e possibilitando dispensar olhar integral aos indivíduos. O objetivo do nosso trabalho foi relatar nossa experiência em uma ação de intervenção com mães de alunos surdos em uma escola pública bilíngue da cidade de Salvador. Os métodos. Idealizou-se as atividades numa escola pública bilíngue para surdos, em que as mães passam o turno esperando pelo filho. Estruturou-se cinco encontros entre os meses de setembro e outubro, encontros esses que foram planejados para acontecer semanalmente, às quartas-feiras, abordando temáticas como empreendedorismo criativo, violência doméstica, entre outros. E essas palestras ocorreram em língua portuguesa, tendo em vista que todas as mães que são o público da ação são ouvintes. Resultados. Para a realização das ações dessa natureza, muitos foram os impasses que retratam a realidade da educação pública no Estado e enfatizam as dificuldades enfrentadas pelas famílias de crianças surdas. Inicialmente, cita-se a dificuldade em mobilizar as famílias, o que se constata que, mesmo com divulgação, apenas duas pessoas participaram. Outro fato que chamou a atenção, impossibilitando uma realização mais completa das atividades, pode ser explicado pela grande ocorrência de feriados e paralisação dos trabalhadores de educação, o que gerou uma desmobilização para a proposta apresentada. Estes aspectos evidenciam a necessidade de atentar-se às questões estruturais da escola e também aos aspectos socioeconômicos nos quais essas mães estão inseridas. Dificuldades quanto à logística de deslocamento urbano, à distância entre a casa e a escola e à falta de recursos financeiros para arcar com as despesas de passagem e alimentação podem justificar a baixa adesão. E isso tem uma implicação importante na frequência dos estudantes à escola, na participação da família e nas possibilidades de um diálogo mais intenso no âmbito educacional no que tange ao processo educativo da criança. Por fim, conclui-se que as condições sociais e estruturais educacionais constituem-se em impedimentos reais e relevantes no engajamento das famílias de surdos em ações que possam, de alguma maneira, contribuir com a construção de novos paradigmas sobre vulnerabilidade, deficiência e rede de apoio. Muito obrigada. Esse foi o nosso trabalho. Esse foi o nosso trabalho.